E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil e Animes. Pessoal, me chamo DC e no vídeo de hoje aqui um vídeo rapidão falando pra vocês que Firetale foi confirmado o retorno com o último arco agora pro ano de 2018. Bem, o próprio autor do mangá publicou no seu Twitter que vai voltar para as TVs japonesas o retorno do anime com o último arco. Bem pessoal, esse último arco aí o pessoal não gostou muito, mas não deixa de ser uma boa notícia pra quem gosta do anime e realmente espero que venha muito bem animado e que aproveite algumas coisas em relação ao final desse grande anime, que traga algumas novidades no anime. Bem pessoal, a gente se pergunta agora o porquê que Bleach não retorna, né? O que a TV Tóquio tem contra o Bleach que era lucrativo, assim como o Firetale e os outros animes, mas não retorna, né? Bem, não é bem o assunto aqui hoje. O assunto é só pra falar pra vocês que foi confirmado aí o retorno desse grande anime. Pra nós é muito bom, né pessoal? E aguardamos aí o grande retorno do Bleach. Claro pessoal, nem que seja de madrugada, eu vou fazer o vídeo falando o dia que Bleach retornar. Mas é isso aí, gostou da notícia? O que você achou? Você é fã desse anime? Deixa aqui nos comentários. Será que vale a pena aí acompanhar até o final esse anime? Acho que vale, né? Bem, pessoal, é isso aí. Não deixa de perder o nosso mangá alternativo de Bleach, né? O anime que a gente tá trazendo alternativo, tá ficando bonito, bacana, feito pelo Alan. E pra quem não viu, veja o último vídeo aí e veja como ficou a música em português de Bleach, feito aí pelo Evercoop, ficou bem legal. Pra quem não assistiu, veja o último vídeo aí, vocês vão gostar. Cara, é nostalgia pura aí pra quem ainda não assistiu. Confere lá. Beleza? Muito obrigado por que assistiu e banca aí, galera. Tchau. Tchau.